Salve família Pertestade Estamos de volta com Rayman Rayman Origins A nova fase é Skyward Sonata Vamos lá, fecha o seu botão A Vambora, já apertei, já tô Já tá? Já Então vambora Vambora Ai senhor, vamos ver Ó, Sonata Skyward, eu não sei o que é Isso que a gente vai ter que escorregar Olha só Nossa Como é que você pulou aqui? Ah, fez Bom, acho que não tinha nada Né? Não Então vambora Não, não tem problema Vamos lá Olha aquele coisa linda aqui Olha, Kai É, cuidado que as nuvens se desmancham Olha, no ponto elas são nuvens, né? Ai, 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 ai Me precipitei Cuidado aqui Vai lá Vai lá Pesar em nuvens aqui Lindo Mas é perigoso, ó Porque a nuvem cai, ó Isso Lindo, maravilhoso Vou pegar tudo aqui Cuidado Ai, gente Tem que pegar ali Aí Vou pegar uma guardinha Ai, meu Deus Ai, 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 ai Oi Ai, você não consegue pegar ali? Aí Ui Vai embora, vai embora Acho que tem coisa ali em cima Ah, tem Tem Olha aí, ó Isso Aí, ó Ali não vai dar pra pegar Mas a gente consegue sempre pular Ah, ali já era Que pena Oh Opa, foi lá Oh Isso aqui é algum tipo de bônus, hein? Ai Deixa eu te recuperar Aqui Ah, aqui, ó Primeira caixinha Nossa Você tá me sentando A porra doada, hein? Você também Oxi Beleza, beleza, beleza O importante é passar Olha aí Ah E agora? Bom, pra cá, né? É Cuidado Se você se matar Não, não adianta É, eu acho Acho que a gente não tem Ó Peraí Fica aí Esse aqui a gente soltou, né? Deixa eu ver se eu consigo Aí, ó Peguei dois Tá bom É Me solta Vou tentar pegar os outros dois Nossa Eu acho que até dá Mas eu teria que pegar A hora que eles estivessem caindo Será? Vamos ver Não Eu passo raspando Mas tudo bem Vamos, não Mas já tá bom Deixar o mínimo possível Pra lá, vambora Vambora Vai Cuidado Isso aí Eu venho aqui e vai pegar a outra moeda Isso Tá Aí Aí Pra cá Beleza Pra cá Olha Quantas aqui Ah, que droga Ah Ficaram muito espalhadinhas Tem coisa ali dentro? Como? Será? Será que tem coisa ali? Acho que não É que a gente fica ouvindo os bichinhos, né? É Help, help Coração Aí, ó Ali deve ter aquela pena Ah, ali tem Aquele pena Acho Aí, ó Os help Ai, desculpa A gente vai ter que Assim Pronto Aí Chega mais Tchau pro passarinho Ai, meu Deus Valeu Onde tá? Ele tá aqui pra cima Ah, tô aí, ó Os passarinhos furiosos Lógico que primeiro a gente morre ali, né? Pronto Aí Vai pros dois lados Aí Segundo tapete Esse jogo é muito legal Esse jogo é divino Muito bom Muito bom Por isso que a gente ia ficar muito feliz, né? É, se vocês gostarem Porque a gente queria fazer Se vocês estão gostando A gente pede Com todo carinho Com toda A generosidade Deixa um joinha Sim Comenta Compartilha É isso que faz o YouTube Dar uma atençãozinha pra gente Perceber que a gente existe Tá difícil esse YouTube Deixa eu ver se eu consigo Peguei aqui Oh, que sorte Que sorte Tem alguma coisa? Alguns Alguns, alguns, alguns Ai Deu pra pegar quase Cuidado com a água Ai Cai, vai embora Tô chegando Ufa Cara que você Ó Siga Ah Claro Ali tem que arrebentar Isso aí Oh, caramba É Será que tem alguma coisa pra cima? Eu acho que não Gente, geralmente Eu viria o Help Me Eu acho que o último Ó Esse monte de pena aqui Se tiver Se tiver Tem alguma coisa Aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Se isso aqui se quebra Por aqui Eu tô achando que não Não Eu acho que não, hein Não, vambora Não tão nem Gritando Help Me Vamos lá Boa 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 Ai Muito traiçoeiro Opa Tem coisa aqui Aí Peguei Só de escutar com o coração Tem que abaixar Beleza Cuidado aqui Aí E aqui Agora a gente arrebenta isso aqui Ai meu Deus Será que Foi? Não sabemos É aqui, ó Esse é o fim da fase Vai pra lá você Vai pra lá você Vai pra lá você E agora a gente arregaça aqui E pronto Será que vai certo? Eu acho que deu certo Pelo menos todos os bichinhos a gente pegou Ah Então tá bom Pronto Vai botar os lumas aí Pra ver o que a gente consegue Ah A gente perdeu alguns Perdeu só alguns Mas que pena Eu ia ter pego todos Ah Eu também Dois sorrisinhos Olha, por 10 Olha, por 10 Que tristeza Que sacanagem Tá bom Bom, hein Esse jogo é muito bom Nossa, é muito bom, gente Olha, Skyward Sonata Com um monte de sorrisos aí Com um monte de sorrisos aí pra gente Exato New Tricky Treasure Novo tesouro Destravado no deserto de Digiridus Legal Aí Gente, muito boa Maravilhoso Muito boa Vocês estão gostando? Ah A gente espera sim, né? Que seja bozinho Sim É verdade Mas se vocês não estiverem gostando A gente pede Joinha, comentário, compartilhamento A gente agradece A gente precisa Ver se o YouTube Presta mais atenção na gente Exato Obrigado, gente Fiquem com Deus Um abraço E até o próximo vídeo De Raymond Origins É isso aí, pessoal Tchau Tchau